Original, a sua concessionária Volkswagen. E olha, nesse final de semana a equipe do Gimenez não perde negócio, é isso? Não vamos perder negócio. Você pode vir com calma, você pode colocar na sua garagem um modelo como esse do Polo 2003, lindo, maravilhoso, que vai ter uma condição especial, né? Condição especial, somente até o dia 17, taxa de R$ 1,49 para esse carro, mais o IPVA 2003 totalmente grátis. Ó, você que está pesquisando o preço, a taxa é de R$ 1,49, IPVA, você não... Bom, pode esquecer, só vai pagar ano que vem, porque aqui já vai estar garantido o 2003, né? Garantido, com certeza. E você vai ter toda a linha Volkswagen 2003 com preços e condições especiais. A gente vai mostrar aqui o pátio e exemplos para você que está pesquisando o preço, ó. Vamos começar por onde, Gimenez? Vamos falar desse Santana ou não, da Saveiro, vamos lá. A Saveiro Alco, 1.6 a Alco, 2002, 2003, de R$ 24.000 por R$ 20.600. É para fechar nesse final de semana, no Santana... Esse Santana completo, 2.0, mais rodas de liga leve, de R$ 36.000 por R$ 32.300. Olha que bonitão, vem a fechar negócio, gente, e tem taxas especiais para você também. Nessa Paraty, vamos lá. Nessa Paraty, 1.0, 16 Válvulas Tour, 2002, 2002, zero quilômetro, de R$ 30.000 por R$ 24.900. É preço original para fechar nesse final de semana. Não perca no Golf. Esse Golf é o carro que ninguém tem. 2.0 automático, 2002, 2002, zero quilômetro, de R$ 42.600 por R$ 38.500. Está aí o seu automático que você tanto procura. Vamos falar do Gol. Essa molezinha aqui, 1.8, com direção hidráulica, 2002, 2002, também zero quilômetro, de R$ 28.000 por R$ 22.400. E para o Gol Special, uma condição também que você está pesquisando preço, taxa? Vamos lá. Taxa original que a pessoa vai encontrar aqui. Gol Special, somente até o dia 17, taxa de R$ 0,49, com IPVA 2003, totalmente grátis. E para falar que você vai fechar um bom negócio no final de semana, ainda você leva de presente uma lanterna vindo aqui no final de semana. Fecha negócio, tem presente, tem atendimento, tudo original. Sábado e domingo, plantão, até às 18, Avenida São Miguel, 8.655. O telefone aqui. 6137-3700. Vem correndo. Vem.